E nada melhor do que nós fecharmos o mês com a tranquilidade e também com toda a sabedoria da cultura budista que tanto tem a nos ensinar, né? Pra isso, nós vamos receber aqui no estúdio uma pessoa incrível que eu tenho a honra de conhecer, que é a Monja Coen. Muito prazer. Muito bem-vinda. Muito obrigada. Monja Coen, então vamos falar um pouquinho de tabagismo, né? Hoje, Dia Mundial Sem Tabaco, vamos aproveitar esse gancho aí pra gente falar um pouquinho disso, dos vícios das pessoas. Se a gente fosse falar dos vícios, então, o que leva as pessoas a se fixarem neles, Monja? Não, existem algumas coisas que são fisiológicas, né? O tabagismo acaba tendo uma adição física e parece que é um dos mais difíceis das pessoas romperem, porque você pode comercializar em qualquer lugar. Imagine só que o tabaco, ele começa nos povos indígenas como um ritual de harmonia de grupo. Lembra a história do Cachimbo da Paz? Então, formava-se uma roda e nós vamos discutir uma questão comunitária e pra que estejamos todos em comunhão, fumava-se aquele Cachimbo da Paz. O que hoje é uma coisa muito diferente. As pessoas pegam, porque como o tabaco, e não só o tabaco em si, o que é colocado no tabaco, acaba causando uma adição física, a pessoa fuma um e depois quer fumar outro, fuma outro. Como é que começa o vício? Querendo mostrar para os amigos e principalmente adolescentes fazem isso, como eu sou pra frente, como eu... Eu fumo, como é legal, como eu sou como você. Pra fazer parte daquele grupo, né? Do grupo. E a gente tem que tomar muito cuidado qual é o grupo que a gente escolhe fazer parte e que você pode fazer parte desse grupo sendo elemento de transformação. Na hora que você percebe que tabaco não faz bem, que pode ser prejudicial, que você pode se viciar, e é um vício que pode acarretar doenças, inclusive, então toma cuidado. Que eu posso pertenciar um grupo e não preciso fazer tudo o que este grupo faz. E eu posso ser o elemento que leva a consciência. E diga, olha, vamos parar de fumar? Vamos falar, vamos fumar um cigarro por dia. Vamos dizer uma coisa assim, queremos fumar? Tem um horário de fumar. E isso também foi assim no passado. Tinha lugares que era sala de fumar, até nas casas havia. Mas a pessoa entrava por um momento lá. E o que que acontece? O que foi acontecendo? E que agora a nossa cultura tá percebendo isso. Fumava um cigarro atrás do outro, no trabalho, nos aviões, tudo já foi proibido, né? Nos restaurantes. Restaurantes, todos esses ambientes aí públicos, né? Já se percebeu que não é benéfico, então tá diminuindo. Então, um projeto muito bonito. E eu fico contente que a gente pôde se encontrar neste dia e pensar que o ser humano se vicia com facilidade. Exatamente. A partir do momento que a pessoa fuma, né, monge? Ela não tá fazendo mal só pra ela. Ela tá fazendo mal também pra quem tá ali perto, que acaba sendo o fumante passivo. Isso. Isso também é muito ruim, né? É muito ruim. Principalmente crianças. Crianças. As pessoas que têm criança em casa. E o modelo que você faz, se você é um adulto, você tá deixando um modelo que não é benéfico. Porque o vício é diferente do prazer. Uma coisa é sentir alegria, prazer, vou fumar um cigarrinho por semana. É diferente da pessoa que acaba viciada e não tem mais controle. Então, a gente fala no Japão, a gente até diz isso, né? Pra quem bebe muito, é a bebida que bebe a pessoa. É o tabaco, é o cigarro que tá fumando esse ser humano. Não é mais a pessoa que fuma. Ela perdeu o controle. E a gente não deve perder o controle. Temos uma capacidade incrível que a mente humana, a gente diz, ela é maravilhosa. Ela é cintilante, ela é brilhante, ela é incansável. Ela não para e nós vamos anestesiá-la com produtos, com coisas que impedem o seu melhor funcionamento. O organismo humano, ela é uma joia preciosa, todo interligado. E você vai criar nele um desconforto, um desequilíbrio. O vício é um desequilíbrio. Exatamente. Que pode ser por qualquer coisa, com tabaco, com bebida, com sexo, com qualquer coisa. As pessoas se viciam de repente. Se viciam. Hoje tem muita questão sobre joguinhos, como você ficar no celular muito tempo. Passar muito tempo ali no smartphone. Em tudo que for. Acaba sendo prejudicial. Aquilo que pode ser benéfico, o vício faz com que ele seja maléfico. Qualquer coisa em exagero não é bom, né? E Buda falava, existe um caminho que é o caminho do meio. Que é sem excesso e sem falta. Não é que eu não vou usar nunca mais. Mas eu conheço grupos de pessoas e tem algumas escolas que até ensinam que as crianças não podem ver televisão, por exemplo, né? Eu falei, não, peraí gente. Tem um caminho. Tem um caminho do meio. Não é que vai ficar o dia inteiro em frente num canal de televisão, pra distrair, pra mãe não precisar se preocupar. E nem o oposto, que não pode nunca ver. Exatamente. Como é que nós selecionamos? Tem um equilíbrio. Pois então. Que é o ponto de equilíbrio que a gente vai chamar o caminho do meio. Legal. Olha, Monja, tem gente mandando WhatsApp aqui. Vamos dar uma olhadinha. O Fred Melo mandou assim. Eu parei de fumar com a ajuda do Poço de Saúde do Glória. Fui em reuniões semanais e hoje estou há dois anos sem fumar. O Fred contando aí a história dele pra gente. Que bacana, né? O Fred, então, aí mostrando o depoimento dele pra gente hoje no dia que é o Dia Mundial Sem Tabaco. Isso. Parabéns, Fred. Conta pra gente como que a pessoa faz pra começar a mudar. Se ela hoje decidiu e falou, não quero mais fumar. Como é que começa? Então, ela vai precisar de ajuda. Você vê que interessante. O Fred contou aqui, né? Então, achou um grupo que pôde ajudá-lo. Eu tive uma vez um aluno que fumava muito. E ele arranjou uma namorada, ela era psicóloga. E ela telefonava pra ele e dizia, agora você pode fumar. Era o oposto de dizer, não fume, né? Mas ela foi espaçando isso. Ele fumava um atrás do outro. Ela começou a ligar pra ele de 10 em 10 minutos. Você pode fazer isso com seu telefone celular. Você liga. Daqui a 10 minutos eu fumo. Depois passa pra 20, 30, uma hora. Você vai tirando a nicotina do seu sistema. Não adianta dizer, eu vou parar agora e parei. Porque vai dar uma... O que eles chamam de fissura, né? Uma vontade de fumar. Quando é muito radical, assim, nunca dá certo. Eu acho que a gente vai preparando o nosso corpo. Primeiro tem que ter força de vontade. Algumas pessoas têm essa força de vontade, né? O meu avô, ele foi fumante. Ele disse assim, que um dia ele chegou e disse assim, não vou fumar mais. E nunca mais fumou. Eu tenho um tio também que fez isso. Não é? Então é possível. É possível, não é impossível. Não é possível. Mas se você não tem essa força de vontade, use uma artimanha, né? De você falar, vou fumar menos. Vou prestar atenção quantos eu fumo e vou espaçar mais. E até que o seu corpo vai perdendo essa necessidade. Eu não acredito que substituir por balinhas e comida seja bom. Porque vai engordar. E aí vai ficar triste porque ficou gordo. Exatamente. Não pode trocar o vício pelo outro, né? Pelo outro, mas pode ir. Primeiro, a força de vontade é importante. E isso surge quando você toma uma decisão. E quando você toma uma decisão, você é capaz de qualquer coisa. Mas tem que tomar essa decisão. E pra decisão tomar, tem que perceber que não é benéfico. Exatamente. Bom, já tá tão gostoso a gente conversar aqui. Mas vamos deixar o convite então pro pessoal de casa? Porque hoje à noite, a partir das sete e meia, você vai estar lá no Garten Shopping. Isso mesmo. Você vai falar sobre o que lá hoje? Sobre o bem. O bem, o empoderamento do bem. O empoderamento. Como é que nós estimulamos aquilo que é benéfico? Como agora? O não fumar é benéfico. É benéfico. Como que eu estimulo isso na minha vida? Dá foco naquilo que é o bem. Das coisas, das notícias, das coisas boas que acontecem no mundo. Que você vai estar falando em várias coisas aqui no programa. Uma dança indiana. É, em seguida eu já vou falar da dança indiana. Então é lindo isso. Como é que nós estimulamos o bem, o que é bom? Exatamente. Então é hoje. Fica o convite aí pra quem quiser sugar um pouquinho mais essa sabedoria aqui da monja. Então a partir das sete e meia no Garten Shopping. Isso mesmo. E é gratuito, né? É gratuito. É um presente do shopping pra toda a população. É um presente do shopping aí. Tá certo, então, Monge, muito obrigada. Muito obrigada a você. Fico com o meu agradecimento de toda a equipe aqui do Pernambis. Muito obrigada a todos vocês.